Boa tarde, que Deus abençoe você, a sua vida e que bom que você escolheu o Arte Brasil para fazer artesanato. E temos muita arte por aqui, viu? Muita coisa boa. E a arte faz a diferença na nossa vida. Muita gente fala assim, ah, eu não gosto de artesanato, eu gosto mais de culinária. Bom, eu também gosto de culinária, principalmente sentar à mesa e experimentar tudo. É bom demais. Porque as pessoas fazem com carinho. E no artesanato, a gente contempla, a gente contempla o belo. A gente contempla aquele momento de criação. É gostoso demais. Então, para você que ainda não fez essa experiência, está passando aqui pelo Arte Brasil, resolveu dar uma paradinha, eu convido você a ficar comigo hoje. Porque hoje nós temos vários artesanatos, temos aí dois, na verdade. Um casaquinho em tricô, muito lindo e charmoso, que a Suzete Lemos vai ensinar você a fazer, usando aí um fio muito especial. Gente, nós precisamos deixar os nossos bebês lindos. Sim, mas quentinhos também. Então, aprenda hoje a fazer esse casaquinho. Daqui a pouquinho a gente já começa com ele. Porque eu quero mostrar para vocês, eu falei a respeito de contemplar o belo, e nós temos aqui esses buquezinhos de Jacinto que a Alessandra Assi trouxe. Olha que coisa mais linda! É muito charmoso, muito delicado. Tudo feito em biscuit. Gente, ela é insana! Olha, ela está rindo aqui, mas é verdade. Você não bate bem? Não. É por isso mesmo que estou rindo, eu concordando. Mas também Deus me livre de ser normal, né? Não. Normal ninguém é. É verdade. Mas você piorou um pouquinho. Gente, dá uma olhada na delicadeza desta flor. Olha só, ela faz com uma perfeição, uma delicadeza. Aí você fala assim, nossa, não tem jeito, ó. Até o ventinho batendo na flor aí, olha, balançando, olha aí. Alessandra, que delícia ter você aqui. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Porque eu vou agora com a Suzete Lemos, que está esperando a gente, claro, para a gente fazer aí muito artesanal. Tu tem um casaquinho de bebê esperando por nós. Gente, olha, fala a verdade, que charme. Suzete, arrasou, arrasou. Ó, vou colocar aqui no cantinho, deixar ele bonitinho ali, porque eu estou feliz demais que você está aqui. Tudo bem, coração? Eu estou. Agora me diz uma coisa. Fala, amor. Esta peça você que fez? Sim. Esta peça você que fez? Sim. Esta peça você que fez? Sim. Que aqui ninguém está vendo? Está aqui, ó. Esta peça foi ela que fez? Foi, foi, estou beliscando ela aqui, viu, gente? Muito bom. É muito bom ter você aqui, viu? Adoro, adoro. E eu gostei, até já antes de começar o programa, a primeira coisa que eu fiz foi tocar o fio. Sim, maravilhoso. Que delícia, gente. Como a pele do bebê. Cores, tudo. E a gente vai falar sobre ele hoje, hein? Presta atenção nas duas coisas. Aprendendo com a Suzete. Aprendendo. E também falando do fio. Vamos lá. Por onde eu começo? Começa por começo. Posso ensinar? Sim. Qual é o primeiro do tricô? Colocar os pontos na agulha. Ah, isso é importante. Certo? Então, vamos lá. Tem muita gente que não sabe. Não, não sabe. É verdade. E aí, é uma coisa tão simples, né? Então, começa do começo. Você não está começando do começo. O que você fez aí? Eu fiz um nozinho. Eu chamo nozinho de pipa. Ó. Eu cruzo e pego aqui. Ah, e passa por dentro. Passa por dentro. Esse nozinho, a gente faz. Porque eu acho mais fácil começar assim. Outra diquinha. Duas agulhas. Eita. Duas agulhas. Quando você põe o ponto em uma agulha só, você já sentiu que fica dura a primeira carreira? Sim. Eu, como tenho um ponto muito apertado, eu tenho dificuldade de fazer. Não fica mais. Não fica mais. Com duas agulhas. Você vai experimentar. Eu vou. Vai experimentar e você vai amar. Você vai ver. Dois fios. Eu sei o que é isso. Porque se fica enfiando a agulha, faz as duas perforças. Mas eu vou dar pra você fazer. Você vai experimentar. Você vai ver só. Ai, Jesus. Uma diquinha bem fácil, que todo mundo tem dificuldade. Meninas, os meus fios, o longo... Abaixa só um pouquinho pra... Isso. Fica mais fácil. Isso, obrigada. O longo fica pra lá e o fio curto fica pra mim. Às vezes a gente acontece... E seu fio curto é longo. Sim, então. Mas às vezes você começa pelos pontos da agulha e acaba o fio curto. Por quê? Ah, tá. É a forma de você pegar na agulha. Então, o fio curto tem que estar sempre no dedão. Aham. E o longo fica pra lá, que é o que eu gasto mais. Que é o que tá ligado ao novelo. Que vem ao novelo. Isso mesmo. Vamos lá. Dedão, indicador e volta pro dedão. Com essa forma de colocar, eu já deixo uma carreira pronta. Ah, é? Sim. Olha lá. Simples assim. Dedão, indicador e volta pro dedão. Com as duas agulhas. Muito simples. Nada de muita novidade não, ó. Os primeiros pontos a gente se engasga um pouquinho, mas é natural, né? Quer pôr? Quero. Então, vamos lá. Esse aqui é o curto. Abraça os dois fios. Abraça os dois fios. Com o dedão, você separa. Assim. Aí, garota. Desce a agulha no meio deles. Desço aqui. Isso. Dedão. E aí? Dedão. Indicador. Indicador. E volta pro dedão. E volta pro dedão. Deixa eu fazer de frente aqui, que aí o pessoal vê. Vamos lá. Aí, só puxar. Só soltar o dedãozinho e atertar. Eu fiz certo? Perfeito. Só falta ajustar. Ah, tem que puxar o fio certo. Menina. Então, tá aqui assim. Sim, de novo. Eu seguro os dois. Enfio aqui no meio. Desce a agulha no meio dos dedos. Abrir. Aí, desço aqui. Pego as duas com o dedão. Pego o indicador e volto pro dedão. Assim. E puxo aqui. Perfeito. Simples, não é? Gostei. Então. Agora, vem cá. Você não vai fugir daqui, não. Ah, não? Não. Ó, tira uma das agulhas independente. Qualquer uma delas, tá? Tá. Dou uma esticadinha. Tricô. Só. Só que eu não sei. Só o ponto tricô. Aí, sim. Isso, esse é o fio maior. Isso. Só que eu... Não, eu também ponho... A moda antiga. É a forma correta. Você sabia de fazer tricô? Colocar... Bom, eu não sei se eu sei fazer. Vamos ver. Deixa eu pôr mais pertinho. Não, eu quero que você sinta o ponto, como ele ficou folgadinho. Ele não vai te apertar. Pera aí, deixa eu ver se eu sei. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, que senão eu não consigo fazer. Aí. Ah, eu passo pra cá. Aí derruba o ponto. Muito bem. Eu tô com medo de fazer no ar, sabe? Eu tenho vergonha. É, não é só Suzete que tem, não. Pera aí, que a mão ficou na frente. Então, eu enfio aqui. Olha que fácil. Você viu como entrou legal? Realmente. Vamos ver se eu sei. Aqui. Isto. Esse aqui é o certo? Não, é o outro. Não, esse é o curto. Isso, é o curto. Aqui. Não, ao contrário. Por cima. Isto. Aí eu seguro aqui. E passa por baixo. Aí, olha. Opa, escapou. Ele fica frouxinho aqui. Aí. Aí eu ponho aqui. Tira por trás e escorrega o ponto da agulha. Aí, ó. Agora é só tirar aqui. Ai, Suzete. Oi. Amei. Gostei. Deixa eu tirar daqui. Aí. Então, vamos lá. Vamos tirar algumas dúvidas. Vou atrapalhar a aula dela. Mas eu queria aprender. Mas olha, você viu como é gostoso? Não, e passou, deslizou a agulha. Não tem dificuldade, porque aquele espacinho que você tirou uma agulha, a outra entra tranquila. Eu acho que eu não estava segurando muito bem. Eu estava com medo de pagar mico, viu? Eu estava com medo de pagar mico. Não, não. Não pagou mico nenhum, não. Não, não paguei mico nenhum. Foi ótimo, olha lá. Não. Ah. Não. Vamos dizer assim, as iniciantes passam por você, igualzinho. Então, está ótimo, olha lá. E olha, se você quer fazer tricô, como eu, enquanto ela faz essa carreirinha aqui, para a gente já começar o ponto, eu quero aproveitar e falar para você que, assim como eu fiz a experiência do tricô aqui, você também pode fazer. E a vitrine do artesanato traz para você, olha só, esse super kit com DVD ensinando você a fazer também roupinhas de bebê, tricô bebê, tricô bebê, esse é o DVD que vai ensinar você a fazer peças lindíssimas. E olha só, além desse curso, além desse curso, vem também a apostila com cinco aulas super bacanas. Olha que foto linda. Bom, você vai fazer esses bebês ficarem lindinhos também. Tem casaquinho, gorrinho, sapatinho, calça. E olha só quantas peças você vai aprender a fazer. Cinco peças lindas. Claro que a partir daí você vai fazer muitas outras. E como a vitrine do artesanato traz os kits 100% práticos, vem também seis novelos para você já começar a produzir aí as suas peças. Todo o material está nesse kit. Além dos seis novelos de lã para bebê anti-alérgica, é importante isso, vem agulhas, vem os botões também estão incluídos e se você adquirir o kit, você recebe um colar de gancho para tricô e um aromatizador para deixar a sua peça aí com cheirinho de bebê. Então ligue agora 0800 200 5300 ou acesse a loja virtual, é tão fácil. Tem gente que fala assim, ah, é complicado. Que nada, acesse a loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br, você vai visualizar esse kit, vai pedir e vai receber aí na sua casa, vitrinedoartesanato.com.br. E Suzete, eu sei que você está adiantando aí os seus pontinhos, podemos continuar daqui a pouco a nossa aula? Com certeza. Um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Hoje nós estamos aprendendo com a Suzete Lemos a fazer esse casaquinho e ela está usando um fio muito legal e a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, mas é bom que você saiba que é Coats Corrente e Coats Corrente está sempre inovando e trouxe novidades para você, novidades exclusivas, hein? A coleção 2016 de fios especiais Cisne. E essa coleção, ela se destaca pela sua variedade e excelente qualidade, sempre desenvolvida aí com muito carinho para você que adora confeccionar lindas peças. Hoje, aí você está vendo o Fusion, está vendo o Fast e tem outros fios lindos desta coleção 2016, um mais lindo que o outro, com toque especial. Então, conheça a coleção 2016 dos fios especiais Cisne. E aqui, ao meu lado, tem o Cisne Fog, que é justamente o fio desse casaquinho. Lindíssimo, tem um toque muito gostoso. Olha só, se você pudesse tocar, você ia falar, nossa, meu bebê vai ficar muito fofinho. Mas não é só para o seu bebê, não. Você tem que usar esses fios para produzir muitas peças. Esse é o Todo Dia Fog. Desta coleção, tem o Todo Dia Vitória Quintal, tem o Todo Dia Bebê e tem o Todo Dia Fog. Olha só, e é mais um sucesso da Cisne, porque este é um fio anti-peeling. O que quer dizer isso, Rita Maria? Quer dizer que é um fio que não faz bolinha. Torna suas peças mais duráveis, macias, confortáveis. E é importante, gente, não faz bolinhas. Olha só, é um fio multicolorido, tem muitas cores lindíssimas. E tem esse efeito denim, está vendo aí? Esta mescla é um tipo jeans, aquele jeans lavado. É o denim, é ideal para roupas de bebês, de crianças, de adultos. Então, passe hoje mesmo no armarinho mais próximo aí e conheça a nova coleção 2016. Eu tenho certeza, você vai adorar. Então, coleção Cisne 2016. Encante-se você também. Quer mais informações? 0800-702-1310. Ah, olha onde tem o encontro estes fios aqui perto da minha cidade, na minha casa, perto da minha casa. Então, 0800-702-1310. E você pode também visitar a página coachcrafts.com.br e conhecer de pertinho todos estes fios maravilhosos. Coats Corrente. Nós estamos mostrando aqui um só dos fios, hein? Um dos fios que é o Todo Dia Fog, que é dessa coleção 2016, que está maravilhosa. Está ou não está, Suzete? Maravilhosa, delícia, né? Eu tenho certeza. A Suzete falou assim, quando eu toquei só no fio, a Suzete falou assim para mim, Rita, pega a peça. Aí, quando eu peguei a peça, você vai tocando. Ah, que toque gostoso. Fazer um conto larguinho, né? Que deixa macinho, assim, mais um pouquinho. Bebê merece. Bebê, opa. E nós que vamos segurar o bebê também é gostoso, né? Isso é verdade. Então, vamos lá. Meninas, eu queria dar uma diquinha de como você aumentar pontos sem deixar o buraquinho. Ah, legal. Sem ser a forma da laçada. Então, vamos lá. O meu ponto, Rita, tem duas perninhas. A perninha da frente e a de trás. Perninha da frente e a perninha de trás. Eu entro na perninha de trás. Faço o meu tricô. O segredo é não derrubar este. Ele tem que ficar firme. Venho na perninha da frente e faço mais um ponto. Dois pontinhos em um só. Novamente. Ah, então você não começa pela frente. Você começa por detrás. Sim, olha lá. Pega a perninha de trás. Tricota o ponto tricô. Tira ele, mas não derruba da agulha. Esse é o segredinho. Entra na perna da frente novamente. E faço o meu ponto. Aí que eu derrubo ele fora. A manguinha do casaquinho do bebê, ele é muito legal ela ser fofinha, né? Fica mais graciosa, fica mais charmosinha. Porque se ficar muito fininha aqui, a gente gosta tudo apertadinho, tudo justinho. Mas o neném não, né? O neném tem que ficar confortável, né? Eu vou até aproveitar que tá com a imagem, só pra mostrar aqui, olha. Ela fez o punhinho. O punho. E depois ela aumentou pra que ficasse assim, ó. Fofinho, mais larguinho. Então no bracinho do bebê, fica fofinho. E o punhinho prendendo bem pra não entrar ventinho aí no bracinho do bebê. Gostei. Vamos ao ponto? Vamos. Então, não se preocupem, meninas, que não vai dar pra pegar tudo de uma vez. Mas tenho aqui no site, tá? Receita explicadinha. Ok. O ponto é bem simples. Foi um dos que eu mais fácil eu achei. O nosso casaquinho de bebê, ele vai ser feito de baixo para cima. Primeiro eu vou fazer o meu corpo, depois eu vou fazer as manguinhas. Uno as três pecinhas, né? Que é o corpo e duas mangas, né? E depois eu termino pela palinha. Eu acho que aí, com essa forma de você montar o casaquinho, Rita, eu posso por qualquer pontinho. Ah, e não gosto desse ponto que ela passou, eu gosto do pavão. Tudo bem. Faça a conta, multiplique o ponto pela... Pelo... A multiplicação dele, usa a tabuadinha. Se é múltiplo de três... É pássua, parece? Não, não importa, porque cada ponto tem uma medida. É. Esse que eu tô trabalhando, por exemplo, ele é múltiplo de seis mais três. Ah, tá. Tá? Então, faço essa tabuadinha e vejo quantos pontos eu vou pôr na minha agulha. Um casaquinho de nenê, Rita, não pode ter menos que 150 pontos. Sempre é essa média, né? Pra não ficar tão justinho, né? O casaquinho no bebê, porque é gostoso você pegar fofinho, né? É assim, todo charmosinho. A carreira do avesso, meninas, é tricô. Então, eu não tenho nada pra ensinar pra vocês. Avesso sempre tricô. Sempre tricô. Porque todo mundo gosta do tricô, né? Acho que ele é mais fácil de fazer. Pronto, terminei meu desenho. Vou deixar essa partezinha aqui, que eu ensinei o aumento. Então, vamos lá. Eu tenho aqui três meias. Então, no lado do meia, eu vou fazer laçada. Três pontos juntos em tricô. Laçada novamente. Por quê? Se eu faço três pontos juntos, Rita, eu diminuo dois pontos, certo? Verdade. Eu preciso repor de alguma forma. Então, eu fui uma laçada antes, os três juntos e uma laçada depois. Dois, três tricôs. Aí, substituí os três. Substituí. Não vai faltar ponto na minha agulha. Novamente, uma laçadinha. Três pontos juntos. Outra laçadinha. Repor os dois pontos e tricô novamente. Aí, eu subo a minha manguinha. Pronto. Deixa eu pegar outra pecinha pra vocês entenderem. Enquanto você pega a outra pecinha, eu só, antes de você mostrar, Suzete, eu vou pedir licença só um pouquinho aqui. Eu quero todo mundo fazendo tricô. Gente, é tão gostoso. É muito bom, Suzete, que eu diga. E você também pode não só fazer tricô, que acho importante demais, mas você pode também presentear alguém que você quer que comece a fazer. Ah, não tem problema que esteja aí, esteja ou não esteja gravidinha. É um super presente. Olha só. Vem com o DVD ensinando passo a passo pra fazer as roupinhas de bebê. São cinco peças lindas. Tem aí sapatinhos, gorrinhos, casaquinhos, até a calça. Você aprende a fazer em tricô. E além do DVD, tem também a apostila, com todas as dicas, as orientações, as fotos. E como a vitrine do artesanato não deixa faltar nada nos kits, vem já com seis novelos. Vem as agulhas, né? Tanto a de tricô quanto a de acabamentos. Vem aí os botões, os aviamentos, tudo tá aqui. Sabe o que mais que vem nesse kit? Até o cheirinho de bebê pra você fazer a sua peça e deixar aí com cheirinho de bebê. Olha, vai ficar lindo, cheiroso e sucesso. E olha só, tudo isso que você tá vendo vem nesta embalagem. Vem nessa embalagem aqui que simplesmente já é um presente. E sabe o que mais está nesse kit? Olha só, é pra você colocar no pescoço e passar o fio sobre, é, por ele, né? Pra você fazer a sua peça. Olha só, é um colar gancho para tricô. Tá junto no kit também. Ou seja, facilite a sua vida ligando para 0800 200 5300. Ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Super presente pra você ou para quem você ama. Vitrinedoartesanato.com.br. E minha querida Suzete, você vai poder mostrar só depois do intervalo. Ai, que bonita, vamos aguardar. Sai rapidinho e volta rapidinho também. Tudo bem. De volta com Arte Brasil na companhia de Suzete Lemos. ensinando você a fazer aí um casaquinho muito lindo e charmoso. Você ia mostrar na manguinha? Então, a manguinha, depois que eu fiz o punho, fiz o aumento, está tudo escrito na receita, viu menina? Eu faço uma pequena diminuição de um lado e do outro. Ah, como se fosse a cavinha. Isso, como se fosse a capa. Aí o meu corpinho está pronto, eu vou fazer aqui uma pequena diminuição. Eu vou encaixar as minhas mangas nesse espaço, Rita. Olha lá. Tá. Mostra isso. Eu vejo daqui. Aqui, olha lá. Nesse espacinho. Então, eu tricoto, chego aqui, coloco uma manguinha. Vai juntar tudo. Quanto que você deixa pra frente, pras costas e pra outra parte? Então, aí, eu tenho, por exemplo, aqui, 156 pontos, que é a medida do meu desenho. Certo? Aí, eu divido, tiro os cinco pontinhos aqui, com menos cinco daqui, até se faz uma continha. Fica 143. Certo. Divido por dois. Frente e costa. Ok. Certo? Dividi por dois, deu 71 e um 72, porque sobrou um pontinho na nossa conta, que é ímpar, né? O 72, que é número par, eu divido em dois, porque a frente, ele é aberto. Então, eu tenho duas frentes. Certo. Então, é aí que eu abro esse vãozinho, onde eu vou colocar a cava. Isso tá explicadinho na receita. Tá explicadinho todinho, todinho. Aí, tricoto este, coloco a minha manga aqui, continuo tricotando, põe a outra manga, tem que deixá-las prontas, ajunto tudo, aí eu vou pra pala, que tá bem explicadinho da nossa receita, ó. Tem as diminuições, pontinho em meia, vou subindo. O passa-fita, que é o final, né? E, por último, o meio, um tricô, onde deixa o casaquinho mais aconchegante, né? Bem presinha no peço. Bem justinho, que fica gostoso. Tá bom? Então, vamos lá. Vou tentar unir pra vocês entenderem isso, por favor. Para os meninos mostrarem. Como eu já não faço mais o meu desenho, né? Quando eu resolvi pôr as mangas, acabou o desenho. Então, eu vou só no pontinho tricô. Vou tentar fazer rapidinho, pra que vocês entendam a colocação da manga, né? No... Até chegar naquele vãozinho, de... que eu fiz aquela matadinha de cinco pontos, que eu diminui, né, Rita? Eu vou colocar a minha manga naquele espaço. Então, eu abandono todo o meu... Acho que a agulha tá batendo no balcão. Ah, sim. Tá incomodando? Não, não, não. Ela saiu de uma vez, os meninos têm que fazer milagre pra mostrar a estudante. Eu tenho tanto costume de fazer, que eu nem ligo o barulhinho que faz. Eu tô ouvindo treque, treque, eu vou olhar onde eu tô ouvindo. Tô chegando lá. Aqui, aqui. Muito simples. Agora, nós vamos aprender a colocar a manga. A minha manga. Ó, isso aqui é como se fosse a cava, debaixo do braço. Certo. Separei. Então, puxo o fio aqui pra que não caia. Pego a minha manga. Tá vendo aquela matadinha que eu dei? E faço tudo junto. Coloco toda a minha manguinha aqui e volto novamente pras costas. Fica meio estranho, né? Uma coisa pendurada, mas não cai não, viu, meninas? Pode ficar tranquilo. Essa é legal. É, a turma fica... Ai, mas vai cair tudo. Se cai, se tem a preocupação, põe uma ponteirinha, né? Conhece a ponteirinha? Sim. Então, coloca ela ali e pronto. Aí não tem perigo do fio escapar da agulha. Do pontinho escapar, né? Meninas, esse fio que eu vou entrar na manga é o fio que tava no corpinho, tá? É no corpinho do casaquinho. Tricoto. Pontinho tricô bem... É que são muitos pontos, né? Porque vai deixar fofinho, charmoso. Mas, olha, dá pra entender? Sim. Aqui é a frente e aqui é a minha manga. Nós estamos colocando a manga agora. Estamos colocando a manga. Porque aí colocando, como toda a parte de baixo, né? Que vem as duas partes da frente, a das costas, estava numa agulha. Sim. Quando você coloca as mangas, as duas que você vai colocar, aí você depois tricota uma peça só. Uma peça só, que é bem mais fácil. Porque aqui a gente só vai fazer a costurinha da manga, né? Não tem mais costura nenhuma. Aqui embaixo do braço. Embaixo... Não, da manguinha. Não, aqui a união da manga. Isso. Do braço todo, né? Então começa aqui embaixo do braço e vai até o punho. Vai até o punho. Terminando aqui, ó. É que são 60 pontos. Ah, não tem como. Então não tem como ir mais depressa. Mas a gente chega lá, ó. Ela é rápida, olha aí. Eu acho... Também, né, Rita? Ah, eu amo fazer. Eu tenho certeza disso. Faz 50 anos que eu faço isso. Tenho o maior orgulho de dizer isso. Tenho. 50? 50. Desde que eu era menina. Então você começou a beber? Ah, menininha, né? Ó, terminei uma manga. Volto pra cá. Ajunto tudo. Pronto. Pronto. Agora continua tricotando. Agora eu continuo tricotando pra que possa tudo ficar unido. Agora você vai fazer a parte das costas. Agora eu vou fazer as minhas costas. E até colocar novamente a outra manga. Até chegar novamente nesse buraquinho e colocar uma outra manga. Ok. Certo? Já explicado. Depois dessa, a receita tá tudo explicando maiores detalhes que precisa se saber. Divisão de pontos e tudo mais. E a gente, assim, tem vontade de trazer coisas novas pra você. Esse casaquinho tá lindíssimo. Vale a pena você fazer. Então é só você pegar a receita em nossa página e fazer aí esse casaquinho lindo e charmoso. Agora, se você quiser aprender aí na sua casa, aí coloca, faz de novo, faz de novo. É muito fácil porque o DVD tem essa vantagem também. Você pode colocar quantas vezes você quiser até você aprender todas as peças. Aí você vai ver que são peças pra bebês. É o tricô bebê e você vai fazer cinco peças lindas. Casaquinhos, gorrinhos, calça, casaquinhos. Tudo que você precisa aprender no tricô e pra bebê tá aqui nesse DVD. E olha, além do DVD tem também a apostila com fotos, esquemas, receita. Todas as dicas estão aqui. Então, vale a pena você pedir esse kit na vitrine do artesanato que vem completíssimo. Já tem seis fios, olha, de qualidade, antialérgico, próprio para bebê. Vêm também as agulhas, tá? Tanto a de tricô quanto a de acabamentos. E, claro, os aviamentos, os botões, pra você fazer peças lindas. Ainda vem o colar de gancho pra você passar o fio, pra não queimar o seu pescoço, que nem eu. Eu ponho no pescoço, fica esquentando o pescoço cada vez que passa o fio. Nesse caso, não. Com o colar, você passa o fio pelo colar e fica fácil de fazer. E ainda vem cheirinho. Terminou a peça, põe o cheirinho de bebê e aí a sua peça vai ficar linda e cheirosa. E tudo isso que você tá vendo aqui faz parte de um kit só, que vem todinho dentro dessa caixa. Olha que caixa linda. Já é uma caixa presente. Então, presenteie-se ou presenteie quem você ama, pra pessoa aprender a fazer tricô. 0800-205-300 ou então vitrinedoartesanato.com.br vitrinedoartesanato.com.br É a loja virtual onde você encontra as suas oportunidades de negócios. É? Vamos trabalhar e ganhar dinheiro? E artesanato é bom demais. É ou não é, Sete? Maravilhoso. Querida, ó. Obrigada pela tua presença. E eu falei que eu ia fazer ela desfilar, mas ela não quer. Mas a musa dela é linda. Ela que fez é em tricô. E olha, você pode aprender muitas outras peças. Que tal você aprender a fazer em biscuit a flor Jacinto? A Alessandra tá aqui com esta flor linda e maravilhosa. Eu já curti, já falei no início do programa. Eu sou fã dessa menina aqui, ó. Obrigada. E nós, para começarmos a nossa flor de hoje, usando o biscuit, começamos, como eu brinquei com a Suzete, pelo começo? Pelo começo. Então, vamos embora. É um bom começo, né? Então, olha, eu até deixei bem alinhadinho o material, porque é praticamente nada que a gente utiliza e dá um resultado final bem bacana, tá? Nós vamos começar com o arame 26, um pedacinho de massa para fazer a base. Eu vou ensinar a florzinha, porque a natureza é rica em detalhes, né? Então, depois tem a folha e tudo mais. Mas como uma sugestão, não só do vaso, você pode ornamentar, finalizar um saquinho de presente, uma lembrancinha. Ah, entendi. Para finalizar em lojas, por exemplo. Fazer pequenos bocadinhos. Quando você quer finalizar com charme a sua venda. Então, não precisa ficar destinado somente a arranjos grandes, né? Entendi. Então, vamos lá. Tem que ser tudo fechadinho, porque é tudo bem minúsculo. Um arame 26, a gente faz um ganchinho na ponta. Com alicatinho, pode usar até alicate de unha. Toda mulher tem um alicate que ficou ruim, né? E que para isso vai ser bom. Então, usa para fazer aquela viradinha. Fiz uma micro bolinha e vou introduzir, não precisa cola. E aí, como se fosse um cotonetezinho. Você dá uma espalhadinha pelo arame. Isso, e tira o excesso. Isso aqui vai ser só uma base. Depois seca, ele vai diminuir, reduz em 40, 50% o biscuit. Vai reduzir, vai ficar peroladinho. Isso vai ser só a base de introdução da flor. E agora sim, a gente faz isso, deixa sequinho. Para poder, quando modelar a flor, ter essa base de montagem. A Alessandra, depois vai contar o segredo. Como ela consegue fazer na pintura, essa aproximação do que é natural. E eu acho muito interessante. Ela faz todas as peças dela no biscuit branquinho. É branquinho, natural. Sem pigmentação nenhuma. Sem nada, nada, nada. Isso é que é o legal. É para ganhar a transparência. Uma vez que você coloca o pigmento, você rouba toda a transparência. E aí, por mais que você trabalhe a massa com um milímetro de espessura, ela sempre vai ser maciça. Maciça, exatamente. A cor fica maciça. É maciça, é isso que fala? É maciça. E aqui é o efeito translúcido. Então, aqui eu peguei uma bolinha, vou esticar para um rolinho. De aproximadamente um centímetro. Vou introduzir um palitinho de dentes. E é palito de dente mesmo uma melhor opção aqui. E vou parafusando, olha. Vou rodando como se estivesse parafusando até que chegue aqui nessa parte um pouquinho mais larga. Quando chega aqui, olha, naturalmente, conforme eu aperto, ela já forma um biquinho naturalmente que é o palito que chegou. Vou retirar uma tesourinha comum, de cortar a unha de bebê. E eu vou dar cinco piques. Três. Bem distribuídos. Bem distribuídos. Quando eu dou cinco piques, eu consigo seis pétalas. Vou reabrir. Já compondo a florzinha. Bom, paramos aqui. Paramos. Porque a gente já viu como a florzinha começa a ficar perfeita. Portanto, segura aí, porque nós vamos para um rapidíssimo intervalo. Tomamos um copo d'água e voltamos já. . . . Legenda Adriana Zanotto